Tudo bem com você? Eu vou te ensinar a fazer um aplique de tic tac, tá? Com esse modelo de aplique você pode fazer vários tipos de ouro, tá? Ponto americano, entrelace e outros mais. É uma tela muito bonita, tá? Que dá pra você ganhar um bom dinheirinho aí, viu? É um trabalho que rende bem, dá um dinheirinho muito bacana. Pra o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer só a montagem da tela de tic tac, porque tem vídeo aí passo a passo, pra você aprender como tecer o cabelo, do início ao fim, tá? O tecimento sou eu que faço também, tá? Tudo do início ao fim, eu que faço. Então, eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição pra você aprender a tecer o cabelo e depois montar sua tela, tá? Eu monto ela dessa maneira, tá ok? Vem comigo então pra você aprender. Gente, então nós vamos precisar do tecido pra gente fazer a tela, tá? O tecido que eu uso é essa telinha, o nome dele é telinha mesmo, tá? Redinha, telinha, você encontra em qualquer caso de tecido. E o cabelo já tecido, tá? Cabelo tecido. O que a gente vai fazer? A tela que eu vou fazer é de 20 cm de comprimento. Então, você corta o tecido, 20 cm, tá? Comprimento. E essa tela do cabelo tecido, você vai cortar 20 cm também, pra gente colocar aqui, tá bom? Então, eu vou cortar a tela e já volto. Então, vamos lá pra gente começar a montar. Primeira coisa, primeira telinha que a gente vai costurar, essa dobra, essa sobra que fica, vai ficar pra cima, assim, tá? E as demais, o contrário, pra baixo. Isso vai dar um melhor acabamento. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá então. Agora, essa parte que a gente colocou pra cima, ela vai ficar pra baixo, tá? Vai ficar assim. Uma sobre a outra, ó. Aliás, uma na frente e da outra aqui, ó. Tá? Vamos lá. Sobrou um pedacinho aqui menor, ó. Uma telinha menor dessa aqui. Então, o que eu vou fazer? Pra não perder ela, pra não ficar de fora, ó, corta a sobra. Eu vou colocar ela aqui no meio, pra dar mais volume na tela. Você volta, costura, e costura ela aqui, bem no meio. E traz a costura até aqui, pra gente começar a outra. Opa, perdão. Acostei no suporte aqui, balançou. Não vai interferir em nada, viu? Pode fazer tranquilo. Ó. Próxima. Agora, a última faixinha, ó. Dá um retrocesso. E pronto. A costura tá feita. Corta aqui, ó. A telinha. Ó. Basicamente, é isso. A telinha. Agora, eu vou cortar todas essas sobras aqui. Vou aparar aqui dos dois lados também. Vou colocar o tic-tac e volto pra mostrar como que ficou. Gente, essa é a nossa tela tic-tac. Ficou pronta. Ficou uma tela muito bonita. Belíssima. Esse não é um cabelo muito grande, porque a cliente vai usar só pra dar volume mesmo. Esse é o acabamento. Então, os três tic-tacs. Depois de cortadinho, tic-tac costurado, ó. Costura os buraquinhos. Eu costuro só dois, pra ficar mais maleável na cabeça. Pra não ficar muito duro. Tá? Ó. Todos eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu respondo. Se quiser que eu faça algum vídeo específico, é só pedir que eu faça. Ok? Até mais. Muito obrigada.